Tava pensando que eu ia ficar, a vida inteira esperando por ti Dá pra ver no seu olhar, que você não gosta mais de mim Eu te amei, você nunca me amou, só me enganou Agora eu sei, que era tudo mentira, sumi da minha vida Tchau, 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 valeu, dessa vez você me perdeu Tchau, 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 amor, dessa vez você vacilou Tchau, 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 valeu, dessa vez você me perdeu Tchau, 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 amor, dessa vez você vacilou Júlio Mix, gravações, gravando tudo Piseiro do Pepe, a João do Paulo Piseiro Tava pensando que eu ia ficar, a vida inteira esperando por ti Dá pra ver no seu olhar, que você não gosta mais de mim Eu te amei, você nunca me amou, só me enganou Agora eu sei, que era tudo mentira, sumi da minha vida Tchau, 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 valeu, dessa vez você me perdeu Tchau, 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 amor, dessa vez você vacilou Tchau, 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 valeu, dessa vez você me perdeu Tchau, 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 amor, dessa vez você vacilou Mariulis C3, divulga aí Sucesso do Paulo Piseira Quando ela sorriu pra mim, fiquei imaginando Será se é pra mim que ela tá olhando Uma morena dos cabelos grandes, preto cacheado Devagarinho fui me aproximando, fiquei do seu lar Pra ela contei a verdade, sou do interior Ela me diz que mora na cidade, filha de doutor Mas não tem problema não, a gente pode namorar O meu coração eu vou te dar Você vai ser toda minha e de mais ninguém Nós dois, uma casinha, eu e você, meu bem Não tem problema não, a gente pode namorar O meu coração eu vou te dar Você vai ser toda minha e de mais ninguém Nós dois, uma casinha, eu e você, meu bem Porque eu quero é você Porque eu amo é você Será se tá difícil pra você me entender Me apaixonei por você Mas não tem problema não, a gente pode namorar O meu coração eu vou te dar Você vai ser toda minha e de mais ninguém Nós dois, uma casinha, eu e você, meu bem Não tem problema não, a gente pode namorar O meu coração eu vou te dar Você vai ser toda minha e de mais ninguém Nós dois, uma casinha, eu e você, meu bem Porque eu quero é você Porque eu amo é você Será se tá difícil pra você me entender Porque eu quero é você Porque eu amo é você Será se tá difícil pra você me entender Me apaixonei por você Teu parceiro Júliusson Tamo junto Tem parceiro dos teclados É o piseiro do PP Paulo Piseiro falando de amor Oh, Natanzinho Oh, Natanzinho Vê me pediu Pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Nosso amor chegou ao fim Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Foi me deixando assim Dona e me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Paulo Piseiro falando de amor Esse show Você me pediu pra te esquecer Mas agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Foi me deixando assim Dona e me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Oh, Paulo Piseiro falando de amor Oh, Matanzinho Oh, Paulo Piseiro falando de amor Oh, esse show Novinha chega pra cá, venha dançar meu piseiro Que eu vou lançar, só lindo desmantelo Vou ligar meu paredão pra você se divertir Desce até o chão quando come salve Novinha chega pra cá, venha dançar meu piseiro Que eu vou lançar, só lindo desmantelo Vou ligar meu paredão pra você se divertir Desce até o chão quando come salve Meu sol lindo desmantelo, sol lindo desmantelo Vou desce até o chão, bebendo uísque e gelo Meu sol lindo desmantelo, sol lindo desmantelo Com o copo na mão, bebendo uísque e gelo Mais um do pepê, Paulo Piseiro Vem, vem Novinha chega pra cá, venha dançar meu piseiro Que eu vou lançar, só lindo desmantelo Vou ligar meu paredão pra você se divertir Desce até o chão quando come salve Novinha chega pra cá, venha dançar meu piseiro Que eu vou lançar, só lindo desmantelo Vou ligar meu paredão pra você se divertir Desce até o chão quando come salve Meu sol lindo desmantelo, sol lindo desmantelo Desce até o chão, bebendo uísque e gelo Meu sol lindo desmantelo, sol lindo desmantelo Desce até o chão, bebendo uísque e gelo Podiuri C3, Galã C3, Alisson C3 Estamos juntos Por FJ Construções, FJ Modas Online Essa novinha não quer compromisso com ninguém Quer ir pro piseiro pegar mais de cem Só quer virar um litro na boca Simbriagar, depois fica louca Essa gata não quer compromisso com ninguém Quer ir pro piseiro pegar mais de cem Só quer virar um litro na boca Simbriagar, depois fica louca, louca Embriagada, descontrolada Mexe na raba, louca, louca Embriagada, descontrolada Mexe na raba, sem parar Essa gata não quer compromisso com ninguém Quer ir pro piseiro pegar mais de cem Só quer virar um litro na boca Simbriagar, depois fica louca Essa gata não quer compromisso com ninguém Quer ir pro piseiro pegar mais de cem Quer ir pro piseiro pegar mais de cem Só quer virar um litro na boca Se embriagar, depois fica louca, louca Embriagada, descontrolada Mexe na raba, louca, louca Embriagada, descontrolada Mexe na raba, devagar Paulo Piseiro, vem com o Pepe Zé Vera Cruz Zé Paulo Bonitama Falou, manda o Raimel, tamo junto FJ Construções, FJ Mandas Online Liga toda hora, diz que tá com saudade É chamada de vídeo só pra me ver Vejo seu sorriso de felicidade Quando falo oi, bebê Já percebi que morre de ciúmes Quando vê alguém do meu lado Se você me ama, assume aí Eu também tô apaixonado Se for, amor Você já pode me dizer Que eu também já tô Interessado por você Se você é A minha melhor amiga Pode ser, bebê O amor da minha vida Liga toda hora, diz que tá com saudades É chamada de vídeo só pra me ver Eu vejo seu sorriso de felicidade Quando digo oi, bebê Já percebi que morre de ciúmes Quando vê alguém do meu lado Se você me ama, assume aí Que eu também tô apaixonado Se for, amor Você já pode me dizer Que eu também já tô Interessado por você Se você é A minha melhor amiga Pode ser também O amor da minha vida Até rocha, produções Baluz da noite Alto lugar, Piauí No parcelo, lá, lá, mora Chegou dia de faial e é sexta-feira Hoje é sexta-feira Hoje é dia de faia Trabalho a semana inteira Eu vou tomar uma pra comemorar Eu já chamei a galera Vamos todo mundo pro bar Acender a churrasqueira Botar o parede pra tocar Vamos beber, parria Porque dinheiro foi feito pra gastar Hoje tô vivo, amanhã sei lá Por isso que eu vou aproveitar Por isso que eu vou aproveitar Vamos beber, parria Porque dinheiro foi feito pra gastar Hoje tô vivo, amanhã sei lá Por isso que eu vou aproveitar Chegou sexta-feira Hoje é dia de faia Trabalho a semana inteira Trabalho a semana inteira Eu vou tomar uma pra comemorar Eu já chamei a galera Vamos tomar uma pra comemorar Vamos tomar uma pra comemorar Acender a churrasqueira Botar o parede pra tocar Vamos beber, parria Porque dinheiro foi feito pra gastar Hoje tô vivo, amanhã sei lá Por isso que eu vou me embriagar Vamos beber, parria Porque dinheiro foi feito pra gastar Hoje tô vivo, amanhã sei lá Por isso que eu vou aproveitar Pra tocar Se é piseiro do PP Paulo Piseiro Eu sei que eu fui o culpado Do nosso namoro ter se acabado Tô sofrendo, pedindo perdão Menina, eu te amo, não me deixe não Eu sei que eu fui o culpado Do nosso namoro ter se acabado Tô sofrendo, pedindo perdão Taís, eu te amo, não me deixe não Taís, eu te traí Mas eu me arrependi Taís, eu quero pise Volta, vamos ser felizes Taís, eu te traí Mas eu me arrependi Taís, eu quero pise Volta, vamos ser felizes Sucesso do Paulo Piseiro FJ Construções FJ Modas Online Nem mais cedo dos teclados Eu sei que eu fui o culpado Do nosso namoro ter se acabado Tô sofrendo, pedindo perdão Menina, eu te amo, não me deixe não Menina, eu te amo, não me deixe não Eu sei que eu fui o culpado Do nosso namoro ter se acabado Tô sofrendo, pedindo perdão Taís, eu te amo, não me deixe não Taís, eu te traí Mas eu me arrependi Taís, eu quero pise Volta, vamos ser felizes Taís, eu te traí Mas eu me arrependi Taís, eu quero pise Volta, vamos ser felizes Parceiro Chaga Maria Falou do ruído Tamo junto Tô sofrendo Olha o piseu Aqui tem sentimento Eita, musicão Deixa de ser teimosa E volta aqui pro seu vaqueiro Vai ter mentira agora Pra todo mundo vendo aí teu desespero Você tá sabendo Que não vai me esquecer fácil assim Tá chorando, tá sofrendo Mas seu orgulho é grande e não te deixa vir Mas dá pra ver no seu olhar Que tá sofrendo sem mim Então pra que negar Não falo verdade Mas dá pra ver no seu olhar Que tá sofrendo sem mim Me diz que vai voltar Que ainda não é o fim Deixa de ser teimosa E volta aqui pro seu vaqueiro E volta aqui pro seu vaqueiro Pra que mentira agora E volta aqui pro seu vaqueiro Mas dá pra ver no seu olhar Que tá sofrendo sem mim Nem diz que vai voltar Que ainda não é o fim E volta aqui pro seu vaqueiro E volta aqui pro seu vaqueiro Tava sossegado aqui no meu ranchinho Cuidando do meu gato Cuidando do meu gato Você entrou no meu caminho Agora qualquer custo Que ele leva pra cidade Você não conhece um vaqueiro de verdade Então vou abandonar O meu sertão Só de imaginar Que parte do coração A gente não combina Mas já tá explicado Vamos seguir a vida Cada um pro seu lado Pode ir embora Que eu não vou Abandonar meu interior Minha zona rural Você não quer morar Volte pra sua capital Que lá é seu lugar Pode ir embora Que eu não vou Abandonar meu interior Minha zona rural Você não quer morar Volte pra sua capital Que lá é seu lugar Paulo Piseiro Tava sossegado Aqui no meu ranchinho Cuidando do meu gato Você entrou no meu caminho Agora qualquer custo Que ele leva pra cidade Você não conhece Um matuto de verdade Então vou abandonar O meu sertão Pra te acompanhar Não faz sentido não A gente não combina Mas já tá explicado Vamos seguir a vida Cada um pro seu lado Pode ir embora Que eu não vou Abandonar meu interior Minha zona rural Você não quer morar Volte pra sua capital Que lá é seu lugar Pode ir embora Que eu não vou Abandonar meu interior Minha zona rural Você não quer morar Volte pra sua capital Que lá é seu lugar Pare não pra imediatura com o sal É o parceiro Jair Macedo Tamo junto O nome da música é Piseiro Charando Vem, vem No final de semana Eu fui pro Piseiro Peguei de uma novenha Caiu no desvanteiro Poeira levantou No meio do salão A gente se agarrou Desceu até o chão Eu percebi que ela gostou Quando ela encostou No meu ouvido E falou Que queria fazer amor Eu dancei Piseiro Cheirando Piseiro Cheirando No pescoço dela Ela tava gostando Dancei Piseiro Cheirando Piseiro Cheirando Com a mão na cintura dela E o suor pingando, dancei piseiro cheirando Piseiro cheirando no pescoço dela, ela tava gostando Dancei piseiro cheirando, piseiro cheirando Com a mão na cintura dela, e o povo todo olhando Bora FJ, moda, são lá, né? Pra dar ruído, pra negueba No final de semana, eu fui pro piseiro Peguei uma novinha, caiu, foi no desmantelo Poeira levantou, no meio do salão A gente se agarrou, cresceu até o chão Eu percebi que ela gostou Quando ela encostou no meu ouvido E falou que queria fazer amor Eu dancei piseiro cheirando, piseiro cheirando No cangote dela, ela tava gostando Dancei piseiro cheirando, piseiro cheirando Com a mão na cintura dela, e o povo todo olhando Eu dancei piseiro cheirando Piseiro cheirando no pescoço dela E o povo todo olhando Eu dancei piseiro cheirando Piseiro cheirando com a mão na cintura dela Eu sou a brigar Vem, vem, você é Paulo Piseiro Mas tô só um storyzinho pra você sentir saudade de mim Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro Tu sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não ter tempo de sofrer Chamei os amigos que chamam as amigas Só basta um videozinho pra você se arrepender Foi só um story, um storyzinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story, um storyzinho Quando tu viu as novinha pra ter saudade de mim Foi só um story, um storyzinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story, um storyzinho Quando tu viu as novinha pra ter saudade de mim Ei, sucesso Matanzinho, Paulo Piseiro Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro Quando tô sozinho, tu sabe que eu, caio no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não ter tempo de sofrer Chamei as amigas que chamam as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Foi só um story, um storyzinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story, um storyzinho Quando tu viu as novinha pra ter saudade de mim Foi só um story, um storyzinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story, um storyzinho Quando tu viu as novinha pra ter saudade de mim Oh, 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 oh Oh, Paulo Piseiro continuou Sucesso do Natan Vem, vem Júlio Mix Gravações, gravando tudo Chama na pressa, Paulo Cruzeiro, olha o ICDs Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo, vem Tá fazendo tempo que eu não fumo as pincuzeiro, eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Tá fazendo tempo que eu não fumo as pincuzeiro, era poeira subindo, todo mundo animado Foi o som da pisadinha, ninguém ficava parado, o suringue do teclado, o povo que contagia Só volto pra casa quando amanhecer o dia, eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo, vem Tá fazendo tempo que eu não fumo as pincuzeiro, eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo, vem Tá fazendo tempo que eu não fumo as pincuzeiro, eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo, vem Tá fazendo tempo que eu não fumo as pincuzeiro, eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo, vem Tá fazendo tempo que eu não fumo as pincuzeiro, eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo, vem Tô passando Chagamaria, tamo junto Sucesso do Thiago Pizadinho Eita bandude curioso, quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia Eita bandude curioso, quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia Não é que o solide, mas vou te contar meu dia a dia E só vivo na putaria, quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta Uma fazenda maravilha, um carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta Quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta Uma fazenda maravilha, um carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima e beber Sucesso do Natal Vem, vem, vem com o bebê Eita, bandude curioso, quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço, me achar todo dia Eita, bandude curioso, quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço, me achar todo dia Não é do som live, mas vou te mostrar meu dia a dia Só vivo na pontaria, quer saber como é que eu faço, me achar todo dia Arrasta pra cima, arrasta Uma fazenda maravilha, um carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta Quer saber como é que eu faço, me achar todo dia Arrasta pra cima, arrasta Uma fazenda maravilha, uma carrada de gatinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima e bebê Vem, vem, vem com o bebê A Cê não chega, a Maria, tamo junto Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.